Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula de dicas de navegador de internet. Recentemente eu fiz uma aula mostrando como faz para você ver o seu histórico do YouTube, os vídeos que você assistiu no YouTube, as coisas que foram pesquisadas no YouTube do seu computador. Então, vou deixar aí também esse link para quem quiser assistir. Vai aparecer ou aí em cima do vídeo ou vai estar lá na descrição. Hoje eu vou mostrar como faz para excluir o histórico do Google Chrome. Então, abrindo aqui o Google Chrome, tem essas três bolinhas, eu vou vir aqui no histórico ou pressiono o Ctrl H no teclado. Ele vai mostrar aqui o meu histórico, vou mostrar o histórico de hoje. No caso aqui, quarta-feira, primeiro de setembro de 2021. E aí vai. Mostrando tudo aqui que eu acessei. Se quiser ver todos os dias passados aí, enquanto não for excluído, vai ter tudo aqui. Então, você vai baixando lá, vai ter essa opção. Agora, eu acabei de acessar um site aqui, eu quero tirar esse aqui só, não quero limpar tudo. Se você limpa tudo, vamos supor, lá no seu trabalho, você fez uma limpeza total aqui. Seu patrão vai chegar, vai olhar e vai falar, opa, o cara limpou tudo, tem coisa estranha. Então, os mais espertinhos, exclui só aquilo que ele não quer que veja. Ele vem aqui, marca, eu quero excluir aquilo ali, excluo. Posso tirar mais de um. Olha lá. Ele vai tirar só aqueles ali. Ou eu posso, por exemplo, clicar em um, segurar no Shift e clicar no outro, que ele vai pegar todos que estão dentro desse intervalo. Quero excluir esses. Então, excluir um específico aqui é bem fácil. Ah, eu quero pesquisar por um site. Será que essa pessoa acessou algum site? Então, vamos supor aqui que a pessoa quer pesquisar um site específico, né? Por exemplo, será que a pessoa pesquisou alguma coisa relacionada com um cavalo? E olha, não é que tem. Então, ó, apareceu um vídeo aqui relacionado com um cavalo. É claro que eu coloquei cavalo, mas pode ser a palavra que você quiser, tá? Por exemplo, time. Olha quantas coisas aqui foi relacionado com um time. Uma pessoa específica. Vamos pegar lá, ó, Bolsonaro, né? Que é algo que está na mídia todo dia. Olha quanta coisa foi relacionada a isso. Quero pesquisar, ou quero ver o que foi visto aqui sobre Covid. Ó, nada sobre Covid. Vamos colocar, então, Corona. Olha aí, foi pesquisado esses conteúdos aqui, ó. Foi visto, né? Esses conteúdos. Certo? Então, o que você colocar aqui, aliás, cuidado, né? Com o que você vai colocar, porque vai aparecer, tá? Se é que vocês me entendem, né? Então, tudo que colocar aqui vai aparecer. Se não foi pesquisado, por exemplo... Eu acho que eu nunca devo ter pesquisado nada sobre baleia. Mas tem também. Mas tem só um também, ó. Eu acho que é o mesmo caso do cavalo. Então, tem coisa que vai ter um. Tem coisa que não vai ter nada. Tem coisa que vai ter muito conteúdo, né? Aí, você vai conseguir ver isso aí. Ah, por exemplo, eu quero ver aqui. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui que eu devo pesquisar pouco. Ah, clima. Olha lá, ó. Vixe, eu quero tirar tudo que foi pesquisado sobre clima. Então, marco aqui, seguro no Shift, marco lá. Excluo. Beleza, ó. Agora, se a pessoa vir ali e digitar clima, ó. É como se nunca tivesse acessado nada sobre clima. Agora, eu posso também excluir o histórico todo. Posso vir aqui em limpar. Aí, aqui, eu posso falar... Eu quero excluir as últimas 24... A última hora, no caso. Tudo que vai ser na última hora. Eu vim aqui em limpar. Ah, não. Eu quero as últimas 24 horas. Vou lá e limpar. Então, ou seja, de ontem às 5h42 para cá, tudo vai ser excluído. Aí, você pode colocar 7 dias, 4 semanas, todo o período. Ou seja, ele vai limpar tudo, né? Não vai sobrar mais nada. De vez em quando, é bom você vir aqui e fazer isso, tá? Então, você vem aqui no básico. Não vai no avançado. Aqui no avançado, ó. Uma coisa que muita gente faz e se arrepende é marcar os senhas aqui, ó. Aí, a hora que você for entrar no site que você salvou a senha, a senha não vai estar mais lá. Aí, se você esqueceu, já vai te complicar. Então, cuidado aqui com o avançado, tá? Então, se eu vir aqui e mandar limpar no avançado, ele vai limpar as senhas aqui também, tá? Então, agora, se você quiser vir aqui e se desmarca, ó. Desmarca a senha. Preenchimento automático também eu costumo deixar, porque tem um monte de coisa que eu sempre preencho, né? Então, se ele preencher sozinho, pra mim é melhor, tá? Eu não vou escolher agora, porque tem uma outra coisa que eu quero mostrar. Que eu tenho histórico de downloads, ó. Então, tudo que foi baixado no computador vai estar aqui também. Algumas coisas que foram excluídas, ó. Elas vão aparecer assim. E outras, né? Que não foram excluídas vão estar aqui. Então, você consegue ver também tudo que foi baixado. Fácil, né? Então, eu não vou limpar nem downloads, também não vou limpar aqui o histórico. Vou deixar assim mesmo. Mas agora você já sabe como faz pra limpar o histórico completo. Excluir apenas um site ou um tema, né? Como vocês viram ali, né? Só digitar o tema, você pode excluir tudo relacionado com aquele tema. Fácil, né? Isso aqui funciona no Google Chrome, funciona em outros navegadores também. Acho que todos eles aí são iguais, né? Eu vou abrir o Edge aqui. Ele também tem aqui, ó. Se eu vir aqui no canto, eu também tenho aqui o histórico. Também é contra o H. Aí é o mesmo caso. Tá? Eu também consigo vir aqui e excluir apenas um ou outro. Ou eu posso também limpar tudo, né? Aí pra limpar tudo. Aí aqui no Edge eu já não sei, ó. Ó, tudo isso aqui que foi acessado. Rapaz, pra limpar tudo aqui no Edge. Aí aqui, ó. Clica nas três bolinhas, ó. Limpar dados de navegação. Aí é o mesmo caso, ó. Marco aqui a última hora, 24 horas e por aí vai. Também não vou limpar nada não. Agora você já sabe como é que faz, é o mais importante. Beleza? Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Comenta aí embaixo se você gostou, se não gostou. E pode sugerir também algum tema que você gostaria de ver. Valeu!